Freixo cresceu na periferia, virou professor, ensinou em escolas, presídios e comunidades, se tornou o deputado mais votado do Brasil, combateu as milícias, defendeu os cariocas e vai mostrar que mudar o rio é possível. Olá, eu sou Marcelo Freixo, quero ser prefeito para representar você que quer a mudança. Um rio para as pessoas é possível. Tenho pouco tempo na TV, mas você pode me conhecer na internet. Mude agora, canal 50. Te vejo lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri